Aô, minha galera massa das redes sociais, aqui é o cantor Luiz Tecla E nesse momento eu vou cantar mais uma canção inédita E peço a vocês que se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Dê seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações E é mais ou menos assim, ó Boa tarde de domingo Recebi uma ligação Atendi o telefone Na maior aceitação Não sabia quem ligava Com o motivo ou a ação Mas aquele telefone é má Alançou meu coração No momento da chamada O meu nome é Natália E o meu nome é Natália E o meu nome é Natália Você é um amigo meu Eu sou uma mulher casada Hoje a linda que se vê Vou salvar seu batiz aqui Quero falar com você Acho que tô começando Me apaixona sem querer Naquele dia em diante Não preciso te esquecer Naquele dia em diante É que eu falo com você Hoje eu tô bebendo cachaça Tô indo pro cabaré Quero tomar todas pra me esquecer Meus problemas e desta mulher Hoje eu tô bebendo cachaça Tô indo pro cabaré Quero tomar todas pra me esquecer Meus problemas e desta mulher Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré Lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré Lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Lá é mais gostoso, está cheio de mulher Ela me maltrata E não quer nada Fica com a cara toda emburrada Saio de casa E não pense em nada Hoje eu só chego De madrugada Ela me maltrata E não quer nada Fica com a cara toda emburrada Saio de casa Não pense em nada Hoje eu só chego De madrugada Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Lá é mais gostoso, está cheio de mulher Hoje eu tô bebendo cachaça, tô indo pro cabaré Quero tomar todas pra me esquecer, meus problemas e dessa mulher Hoje eu tô bebendo cachaça, tô indo pro cabaré Quero tomar todas pra me esquecer, meus problemas e dessa mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré, lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré, lá é mais gostoso, está cheio de mulher Ela me maltrata e não quer nada, fica com a cara toda emburrada Saio de casa e não pense nada, hoje eu só chego de madrugada Ela me maltrata e não quer nada, fica com a cara toda emburrada Saio de casa e não pense nada, hoje eu só chego de madrugada Vou pro cabaré, eu vou pro cabaré, lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré, lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré, lá é mais gostoso, está cheio de mulher Eu vou pro cabaré, lá é mais gostoso, está cheio de mulher Você tem um olhar tão atraente, tem um jeito que conquista a gente Aquele jeito tão dominado O que me conquistou, sinto em você a simpatia E trouxe de volta a minha alegria, aquela alegria de amor Mano, mano, pra mim você olhou Você tem um olhar tão atraente, tem um jeito que conquista a gente Aquele jeito tão dominado Ele conquistou, sinto em você a simpatia E trouxe de volta a minha alegria Traz pra mim de volta seu sorriso Traz pra mim de volta o seu olhar Pois foi ele que me fez ficar contigo E também me fez apaixonar Traz pra mim de volta o seu sorriso Traz pra mim de volta o seu olhar Pois foi ele que me fez ficar contigo E também me fez apaixonar Tchau, 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 tchau Não posso esquecer seu jeito de ser Foi aí que eu tive que aprender Como pode tudo acontecer Eu sei que é difícil de encontrar Um alguém que possa me amar Assim como você me amou E o meu coração Você se apaixonou Não posso esquecer seu jeito de ser Foi aí que eu tive que aprender Foi aí que eu tive que aprender Foi aí que eu tive que aprender Como pode tudo acontecer Traz pra mim de volta o seu sorriso Pois foi ele que me fez ficar contigo E também me fez apaixonar Traz pra mim de volta o seu sorriso Traz pra mim de volta o seu olhar Pois foi ele que me fez ficar contigo E também me fez me apaixonar Traz pra mim de volta o seu sorriso Traz pra mim de volta o seu olhar Pois foi ele que me fez ficar contigo E também me fez me apaixonar Tchau! 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 Se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 tome Forrozão, tome, tome, tome Que sorriso bom Tome, tome, tome pra ninguém ficar parado Tome, tome, tome Que esse froto é swingado Tome, tome, tome Beba um isque bem melhor Tome, tome, tome Essa lavada de corró, se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome, tome Se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, 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 se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome Se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome Tome, 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 forrozão Tome, tome, tome Que esse froto é swing bom Tome, tome, tome Pra ninguém ficar parado Tome, tome, tome Esse chope é swingado Tome, tome, tome Beba um isque bem melhor Tome, tome, tome Essa lavada de corró, se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome, se você gosta de corró, então tome Tome mulherada, tome, tome Se liga no swing que envolve e nos consome Tome mulherada, tome, tome Música Eu vejo o brilho no seu olhar Mas não consigo ficar sem pensar O quanto eu posso te amar Fico o tempo todo pensando em você Tem uma coisa que eu não consigo ver Em seus olhos a chamada o seu olhar Que me faz pensar Que me faz te amar Que me faz chorar Sei que seu sorriso pode me fazer buscar Coisa que o meu coração não possa se lembrar Cada vez que eu fico longe de você Meu coração tenta me dizer Que meu maior prazer É ficar com você Que me faz pensar Que me faz te amar Que me faz chorar Sei que seu sorriso pode me fazer buscar Coisa que o meu coração não possa se lembrar Cada vez que eu fico longe de você Meu coração tenta me dizer Meu coração tenta me dizer que meu maior prazer E morriso é muitoisco Que me faz sentido Já tinha o culto desfiado Não tem nada passou Vem o que mas sorriu O chico olhou desesperado A tia fez o voo de um tapa e reclamou Para você não tanto Ela tem nada de trás com sua filha não Enxerga a Deusão O corpinho dela e o goza de trânsito Exerce a mesma função Ela é santo alocante Para o nosso senhor Poisão, o rei chora Perfeita isso nessa forma Na batida ela rebota Poisão, o rei chora Ela é santo alocante Para o nosso senhor Poisão, o rei chora Ela é santo alocante Para o nosso senhor Poisão, o rei chora Perfeita isso nessa forma Na batida ela rebota Poisão, o rei chora Não vai, não me entendo Não vai, não me entendo Não vai, não me entendo Tô contido, pra você ficar, pra você ficar, vou lá Não vá, não me rezo, não vá, não me deixe Tô contido, pra você ficar, pra você ficar, vou lá Tô contido, pra você ficar, vou lá Tô contido, pra você ficar, vou lá Vamos começar, e Deus já se viu E o serra, o escarque E o índio Vamos começar, e vamos começar Vamos começar, e vamos começar Estou contido, pra você ficar Pra você ficar, vou te falar Não vai, não me desculpe Não vai, não me desculpe Estou contido, pra você ficar Não vai, não me desculpe 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 Quero que você me entenda Não tira meu nome da sua agenda Só quero falar com você Vê se me dar um tempo Só preciso de um bom momento Pra me viver Eu preciso de você Quero que você venha me ver Mas não me faça sofrer Longe de você Não sei viver Vê se você pode perceber Que o nosso amor foi pra valer Vê se você pode perceber Que o nosso amor foi pra valer Hoje eu fico aqui esperando Você decidir Decide falar comigo Mas não me deixa nesse castigo Só quero ter uma saída De ver a minha vida Eu preciso de você Quero que você venha me ver Mas não me faça sofrer Longe de você Não sei viver Vê se você pode perceber Que o nosso amor foi pra valer Vê se você pode perceber Que o nosso amor foi pra valer Alô meus amigos das redes sociais Aqui é o cantor Luiz Teclas Eu vou cantar uma música internacional Pra vocês se lembrarem Certamente essa música É uma música que foi muito tocada Mas hoje Eu quero fazer minha versão brasileira dela Mais ou menos assim Tchau Uma noite tão linda, ela me apareceu, essas coisas rolaram, esse ela e eu, um olhar e um sorriso, nosso amor nasceu, uma vez um beijo, depois um adeus, foram lindos momentos, que com ela vivi, Ficou na recordação, aquela noite eu nunca mais esqueci, não me estraia a cabeça, tudo que a gente fez, quando vai ser só tarde, entrou outra vez, eu vou voltar, voltar ao Califórnia, eu vou te encontrar, outra vez te amar, Nem te voltarei, você é o Califórnia, não te esquecerei, quem eu mais amei Não te esquecerei, quem eu mais amei